Esse saco sofreu uma queda, a gente vai desamassar essa boca, desentortar, alinhar ela de novo. E para começar, eu já coloquei a espina dentro e tenho uma bala rosqueada já na posição aqui para a gente desamassar. Agora, depois de desamassar e fazer o levantamento, da parte que estava baixa aqui, a boca ficou, ela não está mais circular, ela não está redonda. E eu vou usar os discos cônicos para deixar ela redonda de novo. Essa parte que está para fora aqui, no amassado, eu vou ter que bater ela para dentro. Então, com o disco cônico dentro, eu vou com um martelinho de metal aqui por fora. Como essa posição aqui está ruim, porque a parte que está levantada é bem perto da coluna aqui, eu vou ter que usar a ponteira para bater. Eu vou ter que usar a ponteira, eu vou ter que usar a ponteira. Pronto, agora que a gente desamassou e deixou ela redonda de novo, ainda assim ela não está nivelada. Então, no primeiro nivelamento, eu vou usar o apoio de chaminé junto com o brunidor. E com a face plana do disco cônico, a gente pode apoiar para ver onde que está amassado ainda, onde que está baixo. Já melhorou bem, mas ainda tem um pedacinho aqui, a gente vai fazer ele e depois vai para lima. E agora, eu vou escolher qual a melhor arruela para usar, medindo na boca aqui. Essa aqui é um pouco grande, essa aqui vai dar, perfeita. E a lima eu vou usar essa aqui, que é um pouco maior do que a boca. Aqui não tem segredo, é só rosquear, dar um aperto e está pronta para usar. Aqui dá para ver onde a gente conseguiu desbastar um pouco e aquela parte que ainda estava um pouco mais baixa que não comeu ainda. Pronto, agora eu coloquei a luz por dentro para a gente conferir com o disco cônico de novo. Dá para ver que ela está bem retinha. Depois de limar, eu gosto de dar um acabamento por dentro com um rasquete triângulo. Por fora também, com bastante cuidado para não arranhar o instrumento. Só para quebrar o canto. E agora, eu vou terminar com uma lixa bem fina. Todas as ferramentas usadas nesse vídeo, você encontra em jgmusic.online